Depois de quase 5 anos, finalmente chegou o dia. Oi gente, aqui é a Ana, seja muito bem-vinda aqui no canal, se você é novo seja muito bem-vindo, se inscreve aqui embaixo. E se você é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque finalmente chegou o dia em que a gente vai discutir sobre Herdeira do Fogo. Pra quem não sabe do perrengue que foi esse livro aqui, em 2016 eu fiz um vídeo falando de coroa da meia-noite, falando que eu tava assim super empolgada pra ler Herdeira do Fogo e tudo mais. E eu confesso que eu até comecei a ler esse livro, mas eu simplesmente não consegui continuar. E agora com os destronados eu finalmente tive a chance de ler esse livro. Vocês já conhecem o meu sistema de booktalks, a primeira parte é sem spoilers e a segunda parte é com spoilers pra quem já leu. Se você não conhece Trono de Vidro, por favor, não continue assistindo esse vídeo se você nunca leu, porque esse é o terceiro livro. Então eu tenho uma resenha aqui do primeiro livro, tenho uma resenha do livro que vem antes do primeiro livro e do segundo livro. Então se tiver interesse pode ir lá, mas assim, se você não leu Trono de Vidro, não continue vendo esse vídeo, porque vai ter spoilers dos outros que vêm antes. Depois da bomba que a gente recebe em coroa da meia-noite, a gente acompanha a Selina nesse livro e ela tá em Wendling. E assim, logo nos primeiros capítulos a gente já percebe que as coisas não estão muito bem pro lado dela. Ela foi lá pra procurar a rainha Maeve e no momento que ela se encontra ali, a sorte não está muito a favor dela, sabe? E aí ela é encontrada pelo príncipe Rowan, que é como se fosse... ele tem um juramento de vida com a rainha Maeve, então ele meio que é servo dela, e ele encontra ela e ela é levada finalmente pra encontrar ela, a tia dela. E aí, a partir disso, ela designa o Rowan pra ensinar a Aileen, ou Selina, né? Depende de como você prefere somar. A rainha coloca ele pra treinar a Selina, porque ela não tem controle dos poderes dela, ela não... Porque, querendo ou não, Wendling é um local em que a magia não sumiu igual onde a Selina tava, que eu esqueci o nome. Forte da Fenda. Nesse mesmo livro, a gente tem um segundo ponto de vista, que é a Menon. Quem que é essa mulher? Ela é uma bruxa, uma bruxa bico-negro, e ela foi... Não vou dizer designada, mas ela foi convocada junto com o clã dela, e mais outros dois, a serem levadas para um... não é bem um desfiladeiro, mas é um local, assim, em nome do rei. Então a gente não conhece muito bem o que tá acontecendo ali, a gente não sabe quais são, de fato, os planos do rei. Pra esses clãs. E... A gente só tem essa noção de que envolve serpentes aladas. Então são três clãs que a gente tem aqui, que são as bico-negro. As pernas amarelas, vocês lembram de Coroa da Meia-Noite, nós temos um pequeno easter egg aí. E a gente tem também a sangue azul. E o que eu achei muito incrível é que todas elas ficam... Gente, mas como que mataram a baba pernas amarelas? Tipo assim, o que que tá acontecendo? E foi quem que matou? Foi assim, linda! Aí a gente tem um terceiro ponto de vista dessa história. É, assim, uma terceira narração dentro dessa história. Que é lá de volta ao palácio. Dentro do palácio, então, a gente tem histórias... A história narrada pelo Dorian e pelo Kayle. E um pouquinho pelo Aedion. Que a gente é apresentado conforme a história passa. Mas basicamente ele é primo da Selina. E ele é como se fosse um general do rei. Então, enquanto isso, no palácio... Nossa, né? Super, super... Enquanto isso, no palácio... A gente tem o Kayle indo atrás de como ajudar o Dorian depois que ele descobre que ele tem poderes. Então, ele se junta com o Aedion pra tanto ver essas questões dos rebeldes, que a gente já teve um gostinho no segundo livro. E também a respeito de como que ele pode... como que o Aedion pode ajudar com os poderes do Dorian. Ao passo que Dorian tá nesse livro, assim, então, inicialmente... Ele tá nesse livro só pra dar uns beijos e pra ficar... e pra ser emocionado. É só isso. E a partir disso, a história se desenrola. A gente vê um desenvolvimento, assim, como eu disse... Nos primeiros dois terços do livro, a gente vê o Dorian só fazendo todo aquele draminha. Mas, assim, no final a gente tem um puta desenvolvimento dele. A gente percebe que... Essa é só a ponta do iceberg. A gente tem a Selina, assim, em cacos emocionalmente falando. Ela tá o tempo todo se cobrando da promessa que ela fez pra Nehemia. Ela tá o tempo todo... Ela tá muito mal. Eu acho que ela, nesse livro inteiro, é como se fosse... Ele não é só toda a ação que acontece dentro do livro, mas eu acho que toda a ação que acontece dentro da própria personagem. A gente tem muito debate interno dela com ela mesma. A gente tem toda essa crise de identidade, querendo ou não, é uma crise de identidade que ela acaba tendo. A respeito de Aileen, a respeito de Selina, a respeito de Elentia, que é o nome que a Nehemia deu pra ela. Então, a gente tem muito, muito, muito esse conflito interno dentro da Aileen. Eu vou falar Aileen porque eu já acostumei. Tanto que a própria autora, em vários momentos do livro, os personagens... Os outros personagens se referem a ela ou a Aileen ou a Selina. Então, nunca tem um consenso de como chamar ela. Então, a gente vê muito... Ela quase perdendo o controle. E, gente, ela tá aprendendo... O Rowan tá ali pra ensinar ela a aprender a mexer com os poderes dela, com o que ela foi abençoada. Então, toda aquela questão que a gente viu em coroa dela ter se transformado na versão férica dela e tudo mais. Então, a gente tem muito mais disso no livro. E eu amei. E a gente também ainda é graciado com algumas cenas de flashback da Selina, quando ela era mais nova. Antes de Terrassem ser destruída, dos pais dela serem mortos. Então, a gente tem bastante desse flashback. E a gente percebe como que isso foi tenso, sabe? Porque, nos outros livros, ela só diz que os pais dela foram mortos e é isso aí, ok. E, nesse livro, a gente percebe o relacionamento entre família deles. A gente percebe como que era o tratamento que eles tinham lá. Então, assim, doeu mais, sabe? A questão de Terrassem e, enfim... Inclusive, a gente também tem várias referências de Lâmina da Assassina dentro desse livro. E eu não esperava tantas, mas tem muita. Então, o conselho é esse. Se você não leu Lâmina da Assassina, lê logo depois de Coroa da Meia-Noite pra você poder pegar essas referências em Herdeira do Fogo. Olha, esse livro, ele é sim um divisor de águas. A gente... Eu acho que, assim, é nesse livro em que o universo da Sarah J. Maes realmente expande. O que a gente consegue ver. A gente fica, putz, os próximos livros vão me destruir, sabe? É esse sentimento que a gente fica. Mas eu vou dizer bem, eu vou ser bem honestamente. Eu dei 5 estrelas pra esse livro, eu amei. Assim, Lâmina da Assassina eu gostei pra caramba. Mas, ainda assim, Herdeira do Fogo foi nota 5 mesmo. Eu adorei demais esse livro. Porém, eu tenho ressalvas. Pra mim, a leitura foi muito arrastada. Assim, nas primeiras 100, 150 páginas, eu tava lendo forçada, sabe? Porque era muita introdução, era muita ambientação. Assim, não seja um problema. Eu só não esperava esse tipo de ambientação em um terceiro livro da Sarah J. Maes, sabe? Eu só não esperava um início tão lento pra um terceiro livro de uma série. Eu entendo também, porque esse livro, como eu disse, ele é um divisor de águas. Então, a gente tem muita coisa acontecendo. Então, eu entendo que também pode ter sido lento por causa disso. Ela tava ambientando um lugar completamente diferente pra gente. Mas, ainda assim, eu amei esse livro. Eu amei o jeito como isso é desenvolvido. Eu amei os personagens desse livro. E eu sei que os próximos vão me destruir. Sério, eu não imaginava que eles iam me destruir. Eu tinha uma expectativazinha, mas, assim, depois desse livro eu pensei... Se você começou Herdeira do Fogo e parou por causa desse início mais lento, tenha força, sério. Dá uma chancezinha a mais. Porque depois de certas páginas, a gente começa a ser massacrada. São muitas coisas que começam a acontecer. E esse livro... Putz. Putz. E eu amei. Eu amei muito. Eu amei também a discussão que a gente teve lá nos Estronados, que a gente fez lá no canal do Lucas. Então, se você não conferiu, foi uma live perfeita. O link vai estar aqui na minha bio. Na minha bio. A gente não tá no Instagram. Cara, a gente tá no YouTube. O link tá na minha descrição. Se você parou Herdeira do Fogo, dá mais uma chance, porque a história... Puta merda. Ela se... Olha, ela tem umas reviravoltas aqui. Ela tem umas coisas que acontecem aqui que eu não tenho estruturas. Então, essa foi a primeira parte sem spoilers. Se você não leu Herdeira do Fogo, por favor, não continua vendo esse vídeo. Porque vai ter spoilers. Então, é... Não continue. Agora, se você já leu, só continua. Porque, assim, é agora que a coisa... Tá, eu tenho alguns apontamentos aqui. Primeira coisa. Menon. Eu acho que, assim... A primeira parte que a gente é apresentado a ela, eu pensei... Puta merda, é uma bruxa e tudo mais. E aí, depois, quando... Ela, de fato, começa a treinar o abrachos e toda aquela coisa... Gente, eu não consegui não pensar em como treinar o Sandra Nuno. Eu não consegui imaginar outra coisa se não fosse aquela. Sabe? A Astrid. Então, imagina a Astrid com o Banguela. É isso. Pra mim, a Menon e o abrachos são isso. Sabe? Eu não consegui não pensar nesses personagens. Eu vou confessar que, tipo assim... Eu tenho uma relação bem conflitante em relação ao Rowan. Eu vou comentar primeiro da cena polêmica que falam. Eu não achei polêmica. Assim, pelo modo como a Selina tava se comportando. Não vou dizer que, assim... Eu não sei explicar. Mas eu não achei que foi polêmica. Que eu achei que foi merecido. Sabe? Porque ela tava agindo como uma babaca. Então, assim... Eu acho que... Eu não acho que foi errado ele ter dado um soco nela, não. Um tapa nela, não. É... Mas essa é só a minha opinião. Eu não sei a respeito de você. Então, por favor, me conta o que você achou. Sem me apedrejar, por favor, obrigada. Eu vou ser bem honesta. A segunda coisa que eu tenho a comentar sobre o Rowan. Quer dizer... Eu tenho muitas coisas pra comentar sobre ele. Mas a segunda é que, assim... Eu não esperava que ele teria encontrado uma parceira. Na minha concepção da coisa, a parceira dele era a Selina. Era a Aileen. Não, porque, né... Eu já sabia que ele ia aparecer. E eu já sabia da existência desse personagem. Porque eu já peguei muito spoiler de Trono de Vidro. Muito mesmo. Odeio isso, mas, né... O que eu vou fazer? Eu já sabia da existência dele. E, tipo assim... Eu jurava que eles iam ser parceiros. Porque a gente tem... O que eu achei muito bonito nesse livro a respeito deles dois. É que não é... Ele não é um tipo de relacionamento que começa do nada. Sabe? Ele não é um relacionamento que ele é construído de ar. Sabe? Ele tem muito desenvolvimento. Ele tem... Ele começa numa amizade. Primeiro num ódio. Depois na amizade. E depois, né... Vamos... Vamos descobrir. A gente tem um pouquinho do gostinho, sim, aqui em Herdeira. É... Mas, assim... Eu não li os outros livros de Trono de Vidro. Então, eu não sei como é que é desenvolvido isso. Mas, assim... Espero. Tenho expectativas. É... A respeito desse casal. E eu só fiquei desapontada com isso. Dela não ser parceira dele. Ele já ter falado que já teve a parceira dele. Que ela morreu e tudo mais. Mas eu fiquei meio decepcionada com isso. Mas eu também entendo que se ela fizesse isso, ia ser muito acotar. Sabe? Então, assim... Né? Eu entendo, mas nem tanto. Vou confessar também que eu não... Não tava empolgada pra ler os capítulos do Cale. É... Eu chegava nas partes lá do reino e eu ficava... Ai, de novo essa porcarinha. Sabe? E eu achei muito massa. Porque, tipo assim... Em Coroa da... Até Coroa da Minha Noite a gente tem uma noção do que aconteceu com o reino ali. Com o país. Porém, a gente percebe que, na verdade, não foi a magia que resolveu desaparecer. Teve alguma coisa por trás aí, entendeu? Então, na minha concepção, é algum feitiço que o rei fez. Alguma coisa nesse sentido que fez a magia parar por aquele território. E eu achei isso genial. Eu não esperava que a gente ia ter esse tipo de informação aqui dentro. E eu amei o Adrian, tá? Se ele me decepcionar... Porque, assim... Eu achei ele um querido. Eu achei ele um chuchuzinho, coitadinho, sofrendo pela prima, sabe? O cara... Ai, meu Deus. O cara tá praticamente... Fazendo um juramento de sangue pela menina. E eu não sei. Eu tô com medo. Porque ninguém me falou o que acontece com ele. Por favor, não me fale. Mas, assim... Eu fiquei sabendo. Eu não vou dizer nem que eu fiquei sabendo. Mas eu fiz comentários a respeito disso no Twitter. E o pessoal ficou, tipo assim... E eu fiquei preocupada. Porque eu não quero que ele se torne um personagem escroto. Eu não quero isso. Porque eu gostei muito do Adrian. Muito mesmo. E, assim... O que mais que eu tenho pra falar? Dorian. Qual foi a utilidade dele nesse livro? Assim, eu adoro o Dorian. Pra mim, ele é o respiro de... Ele é a comédia desse livro. Ele é o respiro, o ar fresco desses livros. Porque ele não fez nada nesse livro, além de beijar a menina. E ficar putinho. E sair dando soquinho, sabe? Ai, meu Deus do céu. Tipo assim... Eu entendo pelo que ele tá passando. Mas, assim... Eu acho que o bom... O bom desse livro é que ele não ficou só nisso. Sabe? O Dorian não ficou só surtando a cada cinco minutos. E dando soquinho na parede. E beijando meninas. Não ficou só nisso. Então, a gente tem um pouco mais de desenvolvimento pra vir nos próximos livros. A gente teve um gostinho nesse. Então, eu tô muito empolgada pra ver o que será feito com este homem. Eu achei muito incrível nesse livro também. Foi os poderes da Aileen. Porque, assim... Depois que ela tem o primeiro esgotamento dela. Eu fiquei... Tá, mas é só isso? Não é possível, sabe? Não é possível. Ela tem trinta tipos de nomes. Ela tem trinta tipos de fama. Ela é herdeira de trinta tipos de reino diferente. E ela vai me ter esse poderzinho michuruco. Não! Não, não foi. Foi muito mais. Então, assim... Eu fiquei na expectativa. E minha expectativa foi muito bem atendida. Muito obrigada, Sarah J. Messi, finalmente. Mas eu amei. Amei muito saber mais sobre os poderes. E saber mais sobre o que tá acontecendo. Eu amei também entender um pouco mais sobre os seres. Entender um pouco mais sobre... Sobre tudo daquele novo ambiente que a gente é inserido. É... E eu amei a cena final. Porque aquilo ali, pra mim, é o momento que a gente percebe que, assim... Agora a cobra vai fumar, sabe? Ai, meu Deus do céu. Com os caras lá se alimentando. Como se fosse um dementador, né? Eu vou falar dementador porque eu esqueci os nomes. É Skinwalker? Sei lá. Os caras lá tudo comendo os momentos felizes lá da Aileen. Comendo tudo. Fazendo ela se sentir mal, depressiva e tal. E aí, no final, ela se esgota. Tipo assim, não tem mais nada pra ser remoído, sabe? E ela só... Ai, meu Deus! Ela só acorda e, tipo... Esse é o meu poder! Aguentei! Então, tipo assim, eu acho que foi... Esse livro foi o melhor até agora. Juro pela minha vida. Eu amei esse livro mesmo. Gostaria que não fosse tão lento no início. Mas não tem problema. Não tem problema porque eu amei de qualquer jeito, sabe? E... Ai, gente, olha. Eu vou falar... Eu só vou falar uma coisa. Coração de fogo. Eu me tremo toda! Eu me tremo toda! Eu não tô pronta! Eu não! Ai, meu Deus do céu! Eu não tô pronta! E aí, no final, a gente também tem um pouquinho mais do... Não do relacionamento. Porque a gente só tem um gostinho bem pequenininho da Aileen com o Roland. Mas a gente tem aquele ganchinho, né? Aquele negócio dele fazer o pacto dele com ela e não com a Maeve. Gente, eu não esperava por aquilo. Assim, eu imaginava que eles iam tentar sair e tirar algum proveito da situação. Mas eu não sabia que isso ia acontecer. Sabe? Eu amei! Eu amei! Ai, meu Deus do céu! Ele se transformando numa águia, num gavião, sei lá. Qual que é o nome do bicho que ele se transforma? Eu amei! Ai, é sério, gente. Mas ela chega dessas coisas, né? Ela tem envergadura de asa. Ela tem... Ela tem... Você viu nessa que eu já tenho fé de que eles vão ser parceiros? Eu tenho... Alguma coisa vai acontecer ali que eles vão... Eu não sei. Não sei o que vai acontecer. Mas uma coisa que eu percebi... Que isso é uma teoria minha. Baseada em leituras de acotar. Eles têm muitas conversas silenciosas nesse livro, né? Ela e o Rowan. E eu acho que são as mesmas conversas que certa personagem tem com certo personagem em acotar. Né? Entre as mentes, assim. Então, se for pra ser parceria, pode vir que eu tô, assim, prontíssima. Então é isso. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você já leu Herdeira do Fogo, por favor, vem surtar aqui comigo nesses comentários aqui embaixo. Porque eu preciso desabafar sobre esse livro, sabe? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui embaixo e comenta com o que você achou dessa obra. Então é isso, gente. Me beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. E até a próxima.